No esporte mais impiedoso do mundo, o Pai Tempo fez outra vítima, porque se em janeiro os lendários Maurício Shogun e Glover Teixeira já haviam pendurado as suas luvas, ontem, na madrugada de 5 de fevereiro, foi a vez de Fedora e Melianenko, aos 46 anos, botar um ponto final na carreira. Olhando o copo meio cheio, a homenagem foi pra lá de bonita, baita festa no Belator 290 e valendo o cinturão dos pesos pesados. Ou seja, ele tava enfrentando o Ryan Bader, o melhor que o evento tem a oferecer na divisão, e não um qualquer que não fizesse jus à carreira tão bonita. Na primeira fileira tava um Jean-Claude Van Damme, Royce Gracie, Mark Coleman, Chuck Liddell, Quinton Jackson, Lan Henderson, aquela tal despedida humanizada que o Scott Coker faz tão bem e o Dana White meio que caga. Não seria legal a gente ter tido algo do tipo no UFC com o Anderson Silva, o Jorge Sampierre, entre outros? Abre aspas, o Fedor já fez tudo. Ele não precisa lutar, não precisa fazer mais nada. Todas as lutas que ele fez nos últimos 3, 4 anos é uma ocasião especial, um evento distinto. É uma honra pra mim promovê-lo. É um artista marcial de verdade. Sempre serei fã do Fedor. Disse Scott Coker na coletiva de imprensa após evento. Só que as boas notícias param por aí, porque a real é que dentro do cage circular não deu luta. Final mais previsível possível. O Fedor acabou nocauteado por Ryan Bader pela segunda vez. Ambas no primeiro round. E olha que um, Bader nem é um peso pesado natural. 95% da carreira do cara foi com 93 quilos. E dois, também não estamos falando de outro garotinho. Bader completa 40 anos agora em junho. Ainda assim, no primeiro upper do americano, o Fedor já balançou. Na sequência, rolou um cruzado que o levou a knockdown. E aí, aquela sessão de descarrego feia. Você sabe, o Coroa já sem muita chance de se defender, levando cotovelada e sangrando no chão. Foi um massacre que durou um pouco mais de dois minutos. Era de se esperar, porque se o Valentim Moldavis, que é um dos principais pupilos do Fedor, que é maior do que o mestre, tem 30 anos, foi campeão mundial de combate sambor, não conseguiu passar pelo Bader. O nosso Yoda do MMA, já sem muitos reflexos, a mesma velocidade e capacidade de absorver golpes, nunca teve muita chance. Abre aspas, estou triste de não conseguir entregar uma boa luta, como gostaria. Mas estou feliz de estar na presença de todos os veteranos que fizeram a mesma caminhada que eu. Eles me entendem. Tivemos os mesmos altos e baixos. Somos da mesma geração. Aí entramos num ponto interessante. A bolsa do Fedor pra essa luta foi de 100 mil dólares. Tem desranqueado do UFC que ganha mais. O Dana White sempre diz que em 2009 ofereceu ao Fedor Emelianenko ao norte de 5 milhões de dólares por luta. E aí? Numa casa ele teria feito muito mais dinheiro, mas na outra ele saiu nos próprios termos, com voz ativa, respeitado, portas abertas e espaço pra sua equipe. Nem todo mundo é governado só pelo dinheiro. E às vezes outros fatores pesam muito mais. Lá atrás o Fedor não gostou da forma como o Dana White o criticava publicamente e tentou remendar a relação só jogando dinheiro na sua direção. Também queria que os pupilos todos fossem contratados e a sua empresa, M1 Global, copromovesse. Tirando essa última parte que o UFC jamais faria, às vezes um tom diferente, uma habilidade maior teria resolvido a situação. Porque aqui entre nós, alojar os parças do Fedor teria sido excelente pro UFC. Eles receberiam Vadim Nemkov, Valentim Moldavski e Anatoly Tokov. Três craques das três divisões mais pesadas que já disputaram cinturões ou venceram cinturões no Belator. Enfim, não dá pra voltar no tempo. O Fedor deixa o esporte com 40 vitórias, 7 derrotas em um no contest, 16 nocautes e 15 finalizações. A questão agora passa a ser, qual é a posição do cara na história? Porque há controvérsia. Dá pra olhar pela lógica oriental. O Fedor ficou de fato 10 anos invicto lutando na Rússia e no Japão, somando rings e pride. São 27 vitórias, quase 5 anos como campeão linear do pride numa categoria em que qualquer golpe singular faz a diferença. Tanto que no UFC, nenhum peso pesado defendeu o cinturão mais de 3 vezes. Mas tem gente que se apega à ótica ocidental. O Fedor foi o número 1 do maior evento de MMA do mundo dos 27 aos 31 anos, é verdade. Acontece que o UFC passou a ser esse maior evento de MMA do mundo quando ele ainda tinha 32 anos. Provavelmente no auge físico e técnico e ele nunca pisou lá porque não quis, porque não aceitou a oferta. Essa é a verdade. Beleza, ele venceu vários ex-campeões do UFC, como o Tim Silvio, o Andrei Arlovski e o Frank Mir. Mas esses também não estavam mais na crista da onda. A ótica ocidental é dura porque traz à tona o nível de enfrentamento nos 14 últimos anos de carreira. E, repito, o Fedor estava no auge durante boa parte desse tempo. Nesse recorte foram 8 vitórias e 6 derrotas, cartel pouquíssimo expressivo para um candidato a maior de todos. Sendo que entre esses adversários tem alguns meio pesados de carreira, como o Quinton Jackson, o próprio Ryan Bader e até pesos médios, como o Chael Sonnen, Matt Lindland e Dan Henderson. São retrospectos opostos, só mudando o lado do mundo. Domínio extremo contra os melhores pesos pesados de uma época, de uma geração, e pouca inspiração e muitas derrotas, enquanto, repito, ainda jovem. Não dá pra esquecer aquela sequência em que Fabrício Verdum, Antônio Pezão e Dan Henderson macetaram ele no Strikeforce. Mas também não dá pra esquecer ele dominando os jovens Mark Hunt, Mark Coleman, Kevin Handelman, Mirko Krokop e Rodrigo Minotauro, sendo um peso pesado pequeno. Adianto a vocês que Fedor Emelianenko é um dos maiores ídolos que tem no esporte. Dei muita sorte de assisti-lo ao vivo lutando no Pride nos tempos de estagiário na revista Grace Magazine. Mas tenho que ser racional também, botar na balança os prós e contras e concluo que ele não é o maior lutador da história do MMA. John Jones, Anderson Silva e Jorge Samper, por exemplo, detiveram cinturões por mais tempo no evento que era o maior do mundo, e todos eles se aventuraram ou aventurarão numa outra divisão de peso. Mas considero, sim, Fedor Emelianenko o maior peso pesado da história do MMA, e confesso que a emoção pode estar me influenciando aqui. Porque reconheço que o bombeiro Sip Miotic teve uma sequência de Mark Hunt, Fabrício Verdum, Alistair Overin, Júnior Cigano, Francis Enganou e Daniel Comer, e venceu todos. A debate. Mas o coração fala mais alto e se tô aqui hoje na frente de vocês, é porque Fedor Emelianenko, Maurício Chogun, Rodrigo Minotauro, entre outros, me cativaram lá atrás. Então, ao meu querido padeiro, muito obrigado pelos serviços prestados e que a sua carreira agora como treinador seja muito bem sucedida, tão bem sucedida como foi a carreira de lutador. Valeu, lenda! Claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de Fedor Emelianenko versus Ryan Bader 2, com transmissão do Canal Combate ontem, no Belator 290. E se pra vocês o Fedor é o maior lutador da história do MMA, do peso pesado, ou nenhum nem outro. Aonde você bota o gordinho russo em toda essa situação? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like, por favor, que ajuda bastante o sexto round a continuar crescendo. E não percam a minha última resenha em que eu falei sobre o meu futuro, né? Não vou ficar na ESPN Brasil. O Belator foi pro Canal Combate. E o meu balanço, né, da PFL, do Belator no combate, pra onde eu vou, o que eu posso fazer, você confere tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.